O mundo está cheio de maldade. Judas Iscariotes, que era um dos doze discípulos de Jesus, procurou soborno e entregou o seu mestre aos inimigos. A Escritura relatou, Satanás entrou em Judas, sobrenome Iscariotes, que foi contado entre os doze. Então ele seguiu o seu caminho e conferiu com os chefes dos sacerdotes e capitães, como ele poderia traí-lo a eles. E eles ficaram contentes e concordaram em dar-lhe dinheiro. Então ele prometeu e procurou oportunidade de traí-lo a eles na ausência da multidão, ou Lucas 22, de 13 ao 6. Lição, as maravilhas nunca terminarão na Terra. O mundo está cheio de maldade e muitas coisas inimagináveis acontecem. Neste mundo, os servos trairiam os seus senhores, a família desintegrar-se-ia e a confiança absoluta seria difícil de ganhar. Entretanto, a Terra que compreendia todas as atrocidades não durará para sempre. O fim virá um dia a esta Terra, e uma Terra perfeita de Deus irá substituí-la. Entretanto, Deus destruiria as pessoas perversas que viveram neste mundo perverso. Ele transferirá as pessoas justas para a Terra perfeita que seria criada. Portanto, todas as pessoas devem se preparar para escapar do mundo maligno atual e ser capazes de possuir o mundo perfeito que está. Por vir, oração, querido Deus, compreendo que o mundo atual está cheio do mal e que em breve o destruirás, farás um mundo novo que acolherá os teus santos. Portanto, eu quero ser qualificado para o novo mundo que em breve virá. Por favor, considera-me digno. Ajuda-me a estar atento ao que me fará permanecer qualificado. Por favor, que a minha fé no vosso Filho Jesus Cristo me qualifique para o vosso Reino Eterno. Porque em nome de Jesus Cristo eu faço os meus pedidos. Amém.